Apareceu Fala galera, vocês mais um vídeo aqui no canal E dessa vez o pessoal toca aqui minha avó Sônia Isso aí, ela tá dirigindo então ela não vai conseguir falar muito Mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Bom, a gente só ia no dentista Não era minha pretensão começar um vídeo assim no meio do nada Porque eu só ia apertar no aparelho, beleza, valeu, falou Opa, e seguinte, aconteceu tanta coisa nesse caminho Vocês viram aí pela thumbnail, já tem um mega spoiler Aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa que eu falei Meu, eu vou ter que fazer um vídeo disso Não tem jeito E foi, meu, nunca vi uma pessoa com tanta sorte que nem minha avó Obrigado, você tem que sair mais com você Porque você, ó, você me deu uma sorte que eu nunca tive na minha vida Durante todos esses episódios E não foi só essa vez Aquele Dragonite que eu peguei, meu primeiro Eu tava com ela Então, a gente não tem mais problema Isso aí, você é uma melha de sorte Exatamente E gente, como vocês viram, eu achei um Dragonite O que aconteceu? Eu não consegui gravar minha reação, minha facecam direito Porque eu gravei no celular dela e tava lotado de coisa de WhatsApp Não deu Mas eu consegui gravar eu pegando e... Vejam só E vamos lá pessoal, essa hora aí foi a que eu saí do carro O Dragonite tava no radar e eu consegui achar O meu maior desespero era se eu ia ou não chegar no Dragonite Aí ele era CP 1036 E eu falei, pô, é CP baixo, mas é um Dragonite querendo ou não Podia ser CP 2000, podia ser CP 50, mas é um Dragonite Então é o seguinte Nesse momento eu tava preparando as coisas pra gravar com o celular da minha avó Só que eu não esperei que ia acabar o armazenamento Então me ferrei no final das contas E assim, eu tinha matado aula pra ir no dentista Porque era o único horário que eu tinha conseguido Era o 1h54 da tarde E assim, meus amigos, eles fizeram me bater Eles falaram, mano, você mata a aula Então vamos lá pessoal, agora sim vai começar a captura Nesse meio tempo eu tava indo pro carro, indo pra um lugar de Ficou bem mais seguro, né Porque se você ficar do lado de fora numa praça que eu sei que não é muito legal Talvez eu corresse o risco de ser assaltado E pra esse Dragonite eu tinha outra bom Mas eu também, eu tinha uma doença chamada vez Porque eu não acertava uma Aí eu fiz um Nils Aí eu mandei o lançamento Nils Só que assim, o Dragonite ele é muito longe E assim, eu já tinha meio que uma prática de acertar E aí ele escapou Mas ele não foi embora Então eu fiquei com o coração da mão e falei Mano, chega de perder Dragonite Eu já perdi Acho que um Aí eu já perdi um, cara Então não, não quero mais isso Não é uma coisa que eu quero mais me sujeitar Acertei outra outra bom Aí balançou uma Balançou duas E foi a terceira E a gente pegou o Dragonite, mano Que feliz pra caramba Dragonite o Ascote Aí eu fui ver aqui E ver, porque ver é uma coisa importante Ele é 1000 CP Mas ele pode ter um IV de 100% Só que assim, só de olhar esses estados dele Você fala Pois, o Dragonite é uma bosta E ele realmente era Era not likely Not much likely To head away in battle Então Ele era menos de 60% de IV Devia ser uns 10% pelo visto Porque esse Dragonite não era bom, gente De verdade Então Eu fiquei triste por esse lado Mas As coisas não acabam aí, não Se você pensa que os pokémons bons Na eda ao dentista Que fica a um quilômetro e meio da minha casa Acabaram Não acabou não Enfim, pessoal Vocês acabaram de ver Eu acabei de pegar um Dragonite, mano Pois é, né vó? Sim, pegamos ele Na rua Ribeirão Pires Pois é Então, pessoal Seguinte Eu tentei gravar com o celular da minha avó Mas tá tão lotado de coisa Que minha avó fica mandando um WhatsApp pra gente Que não deu Não deu pra gravar Estou morrendo aqui Mas enfim A gente pegou um Dragonite, né? Perfeita essa rua Enfim, gente Pegamos mais um Dragonite com a minha avó Ó, só peguei por causa dela, hein? Feliz Felicidade Eu quero a grana aí, hein? Não Tô rica! Eu sou rica! Dragonite Só tinha Agora a gente tem três E esse veio com Dragon Claw e Dragon Rage Uns ataques até que legais Melhor que Steel Wing e Hyper Boon Pelo menos pro ataque Né, vó? Vó? Só Fala aí Quanto que é o CP desse aqui? Mais de mil Então não foi tão ruim Mas não foi tão bom E aí Tá difícil aqui hoje Tá difícil E vamos comemorar, galera Porque a gente conseguiu mais um Dragonite Pra nossa coleção Saiu de carro que nem doido Eu fiquei preocupada Eu falei Aqui não é muito bom de se andar Tem uns Os orelhudos aí Tem o quê? Os orelhudos aí Tem uns orelhudos, é? Mas pegamos Mas pegamos Isso que importa Isso é que importa Pegamos Calçadura Eu sou uma verdadeira mestra Pokémon Isso aí Isso aí E gente Acabamos de chegar aqui no lugar onde é o dentista Minha vó Minha vó Olha só o que que minha vó me trouxe Como que você explica isso? Você me dá um Dragonite e uma Needle Queen Eu sou sofruda, né? Nossa, você já pode eu ganhar mega cena Porque, assim, quando eu tô com a minha mãe Com o meu pai eu não acho nada Aí eu venho com o dentista Que é um caminho que a gente faz Que é pertinho de casa Dragonite e uma Needle Queen É isso aí Você pega pra mim? Meu, meu Minha vó me dá tanta sorte Que, ó Vamos ver se ela dá sorte na hora de pegar Seguinte Você pega e joga Pega e joga Isso, bota o óculos Só joga pra frente assim, ó Fogo Ixi, meu Isso aí Eu tô com o que Vou perder todas as minhas Fogo Isso, faz exatamente E pessoal Como vocês devem estar sabendo O celular dela tava com o memória cheia Então eu não consegui gravar A nossa facecam de resto Mas, enfim A gente continuou na captura da Needle Queen Eu não lembro se Quem continuou fazendo os arremessos Foi ela Mas a gente tentou gravar de novo E a gente não conseguiu Porque tava lotado É isso que eu inclui um monte de vídeo É sério E vamos lá Agora voltou Cês tão vendo que tá errando um monte de Ultra Ball Mas cês sabem Eu tava ajudando a minha vó a capturar Infelizmente a gente tentou gravar de novo E não conseguiu Porque tava lotado o HD do celular E a gente não conseguiu Ela saiu Ela saiu Mas saiu com dois Aí fez um lançamento Nilce Ela entrou dentro da Ultra Ball Ultra Ball, hein E balançou uma E ela já saiu de novo A gente começou a pensar Mano Eu não quero perder essa Needle Queen Mas eu tô sujeito a isso Porque ela tá dando trabalho Aí eu acertei uma Ultra Ball Eu me perguntei Como? Mas aí ela entrou Ficou um Ficou dois E ficou três E a gente pegou mais uma Needle Queen, mano Eu não me per... Mano 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 Você tá indo só pro seu dentista Mas ok Ok Coisas que acontecem na vida E pessoal Foi isso aí Então muito obrigado Vó que resolveu participar do vídeo E nós capturamos pokémons Pokémons que não são nada comuns E gente Desculpa se não tiveram mais capturas É que realmente Olha aí Isso valeu um vídeo Valeu mesmo Então Espero que vocês tenham gostado Vai deixando seu like aí E também se inscreve no canal Caso você ainda não seja inscrito E também gente Obviamente Eu vou ficando por aqui Deixa os três mil likes aí É muita coisa Eu sei Mas eu vou ficando por aqui Fala galera Eu fui até o próximo vídeo Eu fui